Então galera, tô aqui, o pessoal tá aqui, a gente já bateu um papinho, deixa eu apresentar pra vocês aqui, o Fran e a Regina, eles são do projeto Refran e vieram parar aqui em Rio das Oitas agora, essa semana. Pois é. Aí vamos bater um papo aqui pra gente poder conhecer um pouco da história deles? Conhecer esse lugar. E deixa eu arrumar vocês aqui. Pronto. O cara tem equipamento bom, pô. A luz, a luz não tá muito boa não, né? Mas, acho que colocar mais, aqui ó, pronto, encaixou melhor. Acho que na verdade eu que tava fora da luz, pô. Deixa eu ver aqui. Então, galera, você já conhecia o Rio, né? Primeira vez que você tá conhecendo o Rio das Oitas? É, na realidade a gente já conhece o Rio de Janeiro, a parte central do Rio e a região dos lagos, quase tudo. Mas, o último ponto que nós fomos até então foi pra Búzios. Aí eu já conhecia a Búzios, viemos direto do Cabo Frio pra cá, que a gente não conhecia. Rio das Oitas é novidade pra gente, né, mano? E a gente tá adorando muito as coisas aqui. Paramos aqui na Praça da Baleia e estamos aqui uns dias. Aqui nós simpatizamos com o Rio das Oitas porque aqui o acesso é fácil, não tem tanto trânsito próximo às praias. E as praias são muito lindas, né? São muito bonitas. Eu digo pra todo mundo que isso aqui é um privilégio poder morar aqui, cara, porque, como eu tava falando com vocês, né, a galera que eu já falei pra eles também, a gente tá uma hora de sana, né, a cinquenta e poucos quilômetros de ponta de cachoeira. Então, você tem um privilégio, né, de poder morar numa região de praia. E curtir cachoeira e montanha, pertinho, né? Eu digo, assim, no último, no vídeo que eu falei que eu vou sentir muita saudade daqui é por causa disso, né, porque é um privilégio poder morar num lugar desse. E se você não conhece, vem pra cá pra conhecer. Rio das Oitas é maravilhoso, é um lugar muito legal aqui, gostamos. Agora, galera, olha só, vocês estão quanto tempo na estrada? Ah, entre idas e vindas, assim, a gente, infelizmente, quando nós terminamos a nossa come, nós tínhamos uma come, tá, gente? Não, vamos falar sobre isso, mas era uma Kombi, aí na Kombi, quando nós terminamos ela, nós fizemos com um profissional lá em São Paulo, né, a Kombi foi feita lá, aí começou aquele problema no planeta, parou o planeta e parou a nossa vida também. Então, o nosso projeto que era fazer Brasil, né, meu amor, que mais, América do Sul e também América do Norte, a gente ia subir pro Alasca com a Kombi, o projeto era esse, fazem três anos. Mas, aí, congelamos, aí não fizemos mais. Então, a gente ficou pouco tempo na estrada com a Kombi, logo em seguida nós tivemos problemas de saúde também, né? A gente curtiu ela até que bastante, mas em passeios mais curtos, assim, né? Viajando mesmo, a gente começou agora, faz pouco tempo. Agora, oficialmente com esse carro? Oficialmente, agora com a van, já estamos indo pra segunda semana, mas não tem nada pra voltar pra casa grande. Não? Se é que a gente volta, acho que a gente não volta mais. Já deixamos filhos com o nosso apartamento, a minha outra filha também já foi embora do país, aí... É, é, não, mas é. Agora, mostrar aqui pra vocês, ó, rapidinho, galera, se liga nisso aqui. Aqui tá a minha casa. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha essa mansão sobre rodas, meu povo. Olha pra isso. Olha. Isso aqui, ó. Pode entrar? Pode, pode. Pode, pode. Vou invadir aqui a casa dos amigos. Olha esse luxo, meu povo. Olha que conforto. A cama deles lá atrás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tem que tá arrumada, que não é sempre que tá assim. Ah, é? Aí revia, né? Olha aí, meu povo. Olha o que é essa. Isso aqui é o que? A CM? Não. Esse daí, uma parte é formicada, né? Formicada. Essa base aqui que você gostou aqui, que chama-se teca, né? Essa parte aqui do nosso tablado aqui, que... O fogão, geladeira, pia. Isso aqui é uma teca. Uma teca resinada, né? Feita pela empresa. É lá em São Paulo. Eles fazem um trabalho muito bom com isso. E essas partes do banheiro, por exemplo. Esse banheiro eu fiz grande. É um banheiro que eu fiz questão de... Esse projeto, na realidade, é um projeto praticamente desenhado por nós. A gente que desenhou, entregamos na mão do Thiago da Patagonia Motorhomes, que é o cara que é nosso parceiro. Sim. Além de ter feito o nosso carro, ele é parceiro comercial nosso também. Pô, que legal. Nos ajuda em muitas coisas. Quem quiser fazer Motorhome em São Paulo, nesse calibre, depois se você puder deixar o link lá da Patagonia Motorhomes. Os caras são fantásticos. Vai ficar aí, galera. Viu pra vocês. E aí fizemos aqui... Todo o carro, ele é isolado com lã de rocha, todo. Eles despenaram o carro inteiro. Esse aqui é um carro escolar. Tiraram todos os vidros. E aí vieram formicando ele com isolamento termoacústico, que é o lã de rocha. Cara, você vê, a gente tá no calorzão aqui dentro. Tá fresco. Então, é um carro que a gente preparou. Não é pra veraneio, não é pra fim de semana. É um carro preparado... É a nossa casa. É a nossa casa. É pra morar. Pra morar não. Já estamos morando nela aqui, né? Televisão, tem tudo, cara. Tem tudo que você imaginar. Aí, galera. 250 litros de água limpa. 90 de água cinza, que é a água que sai da pia, do banheiro. E aí, posso mostrar um negocinho pra vocês? Agora, meu amigo. O som de cores aqui é a Regina que escolheu, tá? Tudo gosto. A parte interna, a gente costuma dizer que quem modelou, quem montou, viu cores, é tudo ela. Tem um bom gosto, tá vendo? A parte interna, eu que escolhi tudo. Ficou lindíssimo. E o Frank também tem um bom gosto, porque depois você vai mostrar a parte externa, tá bem bonito também. Foi ele que escolheu. Agora eu dei um toque, agora eu dei um toque na parte interna. Que ela não queria, mas olha que luxo. A mulher brigou com você, você tá chateado. Você coloca uma roupa mais sexy, né? Aí você liga esses gays. Que isso, produção? Você liga esses gays aqui. Coloca um George Michael. E aí, irmão? Ô, rapaz. Olha, cara. Nossa, banheiro. Ó, que ideia maravilhosa. Mas como eu não tenho mulher, né? Então, tô ferrado. Mas não. Quem que não quer viver com um cara que é aventureiro, que tá na estrada, que tá aí curtindo essas paisagens maravilhosas, né? Meu sonho, gente. Eu já desisti do amor, já. Já não acredito. Eu já desisti. Fico muito feliz por vocês estarem nessa, né, cara? Porque, pô, eu sei que é um sonho que vocês construíram juntos e tal. Mas será que um dia eu vou conseguir alguém, meu Deus do céu? Será? Sem uma pessoa do lado, eu admiro quem faça sozinho. Mas sem uma pessoa do lado, eu, Frank, não conseguiria. E eu, graças a Deus, eu tenho uma pessoa maravilhosa que me apoia em tudo. A Regina é meu pilar. Meu Deus. Que isso, gente? Meu Deus do céu. É muito amor, gente. Olha só, muito amor. Pô, não, sem brincadeira. Eu fico muito feliz em ouvir isso de vocês. porque, cara, eu tenho acompanhado aí alguns casais que estão na estrada se separando. É, eu sei. A gente sabe, infelizmente. Infelizmente, né? Mas assim, eu fico feliz porque sonharam juntos, 13 anos, né? 13 anos juntos. Sonharam juntos e hoje eles estão aí, ó. Construindo os sonhos deles, viajando, né? Curtindo esse Brasil. Acompanhados com a Lili. Como é que é? N. N. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A N aí, ó. Dá uma latidinha aí. Vocês estão ouvindo o latir? É a N que tá latindo aqui, gente. Fazendo um breve resumo do carro, é um carro com armários suspensos, né? Tá vendo os dois lados? Aham. Só que aqui na parte da cama, eu preferi colocar armários só no... Se você quiser lá dar uma olhadinha, é mais fácil. Só no canto direito. Porque, cara, eu já levei várias batidas na cabeça. Você deu muita cabeçada? É. Aí a parte de cá, a gente usa pra sentar, pra ler um livro, né? Eu tenho ali... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho luzes de leitura, tá vendo, ó? Sim, pô, que top. Dos dois lados, então... A Regina quer ler de um lado, eu leio do outro aqui tranquilamente, à noite, sem atrapalhar um ao outro. Eu tenho um climatizador aqui em cima, que aliás atende bem. Não temos ar-condicionado, porque o objetivo do projeto não é dormir em camping. A gente vai dormir em camping o mínimo possível. Então, se eu tivesse um ar-condicionado aqui, eu ia precisar de energia externa, né? Sim. Então, a gente tenta não depender de externa. Eu tenho duas baterias de 240 aqui embaixo e três placas solares lá em cima, que depois você quiser no deck lá pra mostrar. De quanto é a placa? 150? Três de 150. Ah, pode crer. Cara, mas eu tô... A gente tá mais de sete dias na estrada sem energia externa. Só no sol. Sem precisar de energia externa. E funciona tudo, cara. Água... Aqui a gente tem água com aquecimento, tá vendo? Aqui, se eu jogo pra lá, ela vem com aquecimento, mas é água com aquecimento, aqui é detergente. Aqui eu tenho água potável, que eu tenho lá atrás. Então, a água já vem potável aqui. E aqui, que eu acho que é o nosso charme, cara. É o nosso banheiro. Dá uma olhadinha aí. Que isso, produção. Olha aí, galera. Claro, a boia aqui em cima. Sim. Puxa, olha que pia maneira. A cubazinha. É, tudo escolhido pela Regina, né? Pô. Ah, não é porta-pote não, né? Banheiro químico mesmo. Não, esse é um porta-pote de cassete. De cassete? Ah, tá. Então, você... É lacrado aqui, aqui dentro, né? Não tem cheiro. E o sistema de depósito de dejetos, ou detritos, né? Como preferir, fica lá fora. Entendi. Fica lá fora. A gente tira por fora. Mas é o mesmo trabalho. Cara, o pessoal fala assim, qual a diferença do porta-pote comum que usávamos na Kombi pra esse? Só o preço, cara. Que é a mesma coisa. Funciona a mesma, tem descarga. A gente preferiu dessa forma porque, como a gente vai passar muito tempo na estrada e a função de limpar o porta-pote é minha, eu falei assim, então eu vou investir nesse equipamento. mostrar aqui pra vocês, ó. Eles têm água quente e água fria aqui. Vocês entenderam? E aqui é água potável. Aqui é água potável. É água potável. Eu também tenho água quente na Kombi. Vocês estão de bobeira? É. O sol que tá fazendo, meu irmão. Não tem como não ter água quente dentro da Kombi. Se colocar em cima da... Nem eu tenho a doceiro. É mais ainda, né? Tô esperando chegar o inverno pra poder gelar as coisas dentro da Kombi. Cara, calor faz lá dentro. Mas como eu não passo o dia inteiro dentro da Kombi, então não faz muita diferença. Deixa eu acender aqui pra ficar melhor pra lá isso aqui. Olha isso, gente. Olha. E aqui nós temos, ó, geladeirinha de 120 litros, tá? É uma geladeira. É grandona. É, ela é grande. Vou abrir aqui. Tá bagunçado? Tá, tá mais ou menos. Que isso, produção? Tem um rumzinho ali que eu, de vez em quando, tomo os birinais. Tá certíssimo. E é 12 volts, tá? Ela é uma geladeira de 12 volts que é transformada lá na Patagônia Motorhomes. Então a gente pega uma geladeira comum e eles transformam lá em 12 volts. Fogãozinho Venax. Mas aqui tem o pulo do gato, tá? Pra você que tem Venax na sua... Na sua... Na sua Kombi. Porque o Venax é o queridinho dos Motorhomes, né? Pra você que tem Venax, que o Venax é o queridinho aí das Kombis, dos Motorhomes, ele tem um problema crônico. Essa tampa aqui fica batendo o tempo todo e ela não isola bem porque ela fica com a frestinha aqui. Através de um canal que a gente viu que eu não lembro o nome agora. Vale Liberdade. Vale Liberdade. É um canal que nós vimos de um casal aí e aí a gente fez uma adaptação e melhorou a adaptação deles porque é uma trava, tá vendo? É... E cara, a gente fez uma pizza aqui. Fez uma pizza e a gente calculou o tempo normal e ela soa mais rápido do comum, ou seja, ela economiza gás que o processo é mais rápido. Ah, meu povo. Que luxo, hein? Vai lá pra vocês, hein? Essa aqui é a nossa dinete. Aqui a dinetezinha deles aqui. A dinete é o seguinte, aqui é muito legal, tem um vídeo nosso que mostra. Essa dinete aqui ela é 4 em 1. Ah, é? É isso? Como é que funciona com esse 4 em 1 aqui? Aqui ela tá no módulo jantar barra café da manhã barra almoço, ok? Se eu baixar essa base aqui transforma numa cama de solteiro. Então já... Então eu tava me ligando aqui, galera. Vai. Então eu baixo isso aqui, eu tenho os almofados ali, ela se transforma numa cama de solteiro. Aí, ó. Ok? Aí se eu dobrar onde você tá e eu dobrar essa parte vira uma cama de casal. Vira uma cama de casal. 3 já, né? E se eu só baixar esse e colocar encosto na lateral ela vira um big sofá. Então, na realidade são 5 em 1, né? Que é onde você tá sentado. Aí ele vira um chasse, né? Vira tipo um divã. Uhum. Ele estica, essa parte vai até a porta então eu posso, de repente, ler um livro aí de frente pra paisagem aí. É. Dessa forma aí que você tá aí. É. Eu fico imaginando, cara, porque... Aqui vocês estão... Foi um up muito grande, né? Da Kombi pra cá. Foi um up muito grande porque... Hoje eu entendo como é que é a realidade da Kombi e tal. Eu já penso também mais pro futuro... Deixa eu botar um pouco mais pra cá pra pegar a Regina também. Mais pro futuro também ter uma van, né? Porque você consegue ter mais mobilidade pra algumas coisas, né? Principalmente porque você realmente consegue transformar a van numa casa. Sim. É verdade. A gente sente aqui dentro é um apartamentinho, né? É menorzinho. Enquanto isso eu vou na kitnet. Mas a Kombi ela atende bem também. Sim. Nossa, a Kombi é que você vai melhorando, você vai vendo suas necessidades, né? Mas a gente... Nossa, a gente fez muitas viagens bacanas. A Kombi, se não fosse a questão lombar dela, né? É que eu tenho um problema de coluna. E não foi adquirida na Kombi. Ela já tinha. E aí a gente decidiu por ter um carro maior até por conta da cama. Sim. Da cama. E aí... E do banheiro também, porque você tem que fazer as necessidades dentro do banheiro em pé, diferente, né? Só foi essa questão, cara, porque eu fiquei muito triste, de verdade, quando a gente teve que vender a Kombi. De verdade. Fiquei muito triste. Eu não sou apegado a bens materiais, não, cara. Mas a Kombi me deixou chateado. Mas, como o projeto não morreu e a gente continuou o projeto. Então, aí, isso me deu mais gás. Falei, não, vamos pra frente, né? Aí a gente deixou tudo o que tinha. Deixou a casa pra trás, família, tudo, pra viver. Viver um sonho, né? Viver um sonho. E é pra frente que anda, né, velho? Sim, cara. Com certeza. Você falou isso agora, pra frente que anda. No Carnaval, eu viajei, e tanto que tem um vídeo aí do motorhomem mais improvisado do Brasil, e a galera do Na Estrada falou assim, Rodrigo, vai do jeito que tá. Cara, vai do jeito que tá. O Guto falava pra mim, vai, a estrada provê todas as coisas. É. Eu em breve vou fazer o tour da Kombi mais improvisada, melhorada, deluxe, pra vocês, porque, cara, muita coisa já mudou. Mudou mesmo. Eu vi o vídeo. Hoje tem três semanas que eu entreguei meu apartamento e vim pra Kombi. E quantas coisas mudaram, até no layout mesmo da Kombi. Então. Por quê? Mas foram assim, Rodrigo, você tá precisando do quê? Eu falei, cara, eu tô precisando, vem cá que eu vou fazer pra você. Rodrigo, tá precisando do quê? Rodrigo, Rodrigo, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou te ajudar. E a estrada vem fazendo isso, né? A estrada acaba fazendo isso pela gente. Mas porque as pessoas se identificam e aí vem fazer parte do sonho com a gente, junto com a gente. Né? Difícil é dar o primeiro passo. A gente, a primeira semana quando nós saímos nesse projeto novo, a gente meio que bateu cabeça. Foi difícil. Se encontrar dentro da van, embora seja maior, mas ainda assim é diferente. É, cozinhar dentro da van, fazer necessidades dentro do da van. Então, é um carro, você tem que cuidar da parte mecânica, você fica preocupado. Então, assim, foi difícil, mas a gente tá, assim, tá saindo bem. Mas, faz um, tá na segunda semana, mas já estamos acostumando. É uma vida boa, Uma vida de liberdade, é uma vida de você ver tanta coisa. É só você sair pra rua que você vê tanta coisa. E isso seduz, né? A gente já tá, já me encantado com essa vida na estrada. Eu não quero voltar pra casa tão cedo, não. Pra outra casa. Quem quer que volte pra casa, eu acho isso. Ah, eu imagino, cara. Eles querem nada. Não, não querem não. Eles querem a liberdade deles também. É porque... Tá longe de mãe. É porque eles ficam acompanhando a vida de vocês também, né? Eu queria dizer que fica assim, a galera fica na torcida, né? Pô, vocês tão longe, pô, que legal, porque muita gente fala isso pra mim, né? Pô, eu tô torcendo por você, espero que tudo dê certo, espero que as coisas fluam e aconteçam. Eu tenho certeza que a torcida deles por vocês é isso, principalmente porque é o momento agora de realização, né? É, minha filha tá trabalhando pra caramba, fazendo faculdade, trabalha dois turnos, tá se matando. Aí ontem, ela mandou uma mensagem pra mim, ela mora na Irlanda, ela tá trabalhando que nem louca, ela paga as contas dela, graças a Deus. Aí ela falou, pô, que vidão, hein? Eu falei assim, vai melhorar mais ainda quando você se formar e bancar o pai aqui no Brasil. Bancar o pai aqui, mas cara que... Já fiz a minha parte, né? Se eu for somar tudo que eu gastei com ela, dá pra comprar umas 50 motorhome dessas aqui, né? Vixe. Ô, menina cara. Cara, cara. Ô, tá doido, cara. Aqui, galera, mostrar pra vocês aqui pelo lado de fora. olha que Kombi... Olha que vã maneira, a gente fica muito acostumado com Kombi, né? Se eu sair da frente, você vê mesmo. Olha aqui, galera, ó, que parada maneira. A plotagem que eles fizeram, ficou muito top, cara, com o mapa mundi aí, estampado nela. Pretende, vai passar por todos esses lugares aí? Rapaz, só tô com dúvida se a vã atravessa aquela parte d'água ali, É só quatro dedinhos, mas... Esse desenho aqui foi um desenho elaborado, de certa forma, por nós, eu e Regina, por causa do selo do reframe, né? Aham. Que nós nos louvamos. E se você notar, tem lá, homenagem à nossa Kombi. Ah, pode crer, ela aqui, ó. E aqui, é, tanto no nosso, esse aqui é o nosso logo, né? Sim. Aqui, então aqui no nosso logo, eu tenho três Kombi circulando o planeta aí, Quatro Kombi, na verdade, tá vendo? Ela tá junto com o nosso logo. Isso aqui foi um, meu primo, Caio, envelopamentos, lá de São Paulo fez. Aham. Precisar de envelopamento em São Paulo, é só entrar em capoeira. Olha aí, galera, ó, já fica ligado aí, hein? E o que eu falei pra vocês lá, a respeito do porta-pote, os dejetos e detritos, eu tiro por aqui, ó. Pode crer. Então aqui enche, eu tenho um sinalizador lá de que tá cheio. Sim. Aí eu venho, faço a limpeza dele em algum poço, né? Descarte, descarte normal. Por isso que eu não preciso de camping, porque eu não jogo nada de, eu não tenho caixa negra aqui. Sim. Então eu encosto em qualquer vaso sanitário comum, descarto, faço assepsia no lugar. que legal. Aqui é onde fica o meu aquecedor de passagem, viu? Todo o aquecimento de água interno, do banheiro, das pias, ele é feito através de um aquecedor de passagem, que é lacrado pra dentro, então ele só tem saída aqui pra fora, e aí ele pode queimar aqui com segurança, que isso aqui é perigoso. Não, sim. Sim. Tem que estar bem isolado. Isso aqui são bolhas, pra aumentar o tamanho do quarto. Eu tenho dos dois lados. Então eu tenho uma cama de quase dois metros, né? Pô, que maravilha, né, cara? Por causa das bolhas. Suporte externo do step, né? Que tá na base da porta. Sim. Escadinha. Esse sistema aqui, eu que bolei, Lacombe, lá na nossa Kombi, que é um extensor do para-choque, porque aí eu deixo o meu step na linha do para-choque. Aí você fala, Frank, pra quê? Porque na Argentina eles exigem isso. Então, se você tiver um step ou uma escala pra fora da base do para-choque, eles vão encher o saco. No meu caso, não. Já fiz a adaptação. Luzes Mercosul, vermelha do lado, verde do outro, já tá adaptada pra ir pro Mercosul, né? Argentina X, né? Aqui, ó, acabou a minha bateria. Eu carrego por aqui, ó. Tem um cabo lá dentro, conecto aqui, coloco em qualquer tomada 110 ou 220, eu faço o carregamento. Aqui é onde eu abasteço a minha água. Tenho 250 litros de água lá embaixo do carro. Eu tenho câmeras de segurança aqui, tá vendo? Dos quatro lados. Eu tinha visto aquela câmera ali, essa aqui eu não tinha visto não. Eu pensei que aquela ali fosse de ré. Eu tenho câmera aqui, eu tenho câmera dos dois lados e tenho câmera na frente. Então, se eu tiver algum movimento suspeito à noite, eu consigo monitorar. Eu tenho uma tela lá dentro que eu consigo monitorar. Todo embutido, esse daqui é um todo embutido, que agora não pode abrir que a gente está em estacionamento público, né? Mas é um todo. Esses aqui são quatro janelas da Dometic, que é uma marca muito boa. Ela tem um tipo um sanduíche que isola o calor. Se tiver aqui, tem uma parte aqui e uma parte aqui dentro. Então, ela isola meio. Aqui é um e aqui o outro. Ela forma uma bolha. Então, o ar isola. Melhor isolamento térmico que tem. Exatamente. escadinha aqui, escadinha aqui, ó. Escadinha pra... que ela é recolhida, né? Aqui o cara chega da praia quer dar uma lavadinha nos pés. Olha aí, ó. Tem água. Dá até pra tomar um banho cheirando um dia quente, né? Aqui é a nossa cabine. Aqui está no módulo bagunça que a gente joga. É a sala de jogos. Joga tudo. Está muito bem servido. Maravilha. Eu nem coloquei na geladeira. Teresópolis? Eu nunca tomei. É, muito boa. É. Muito boa. Você vai gostar. Ah, isso aqui, ó. Daqui é legal. Eu mostrei pra você agora. Mostrou. Isso aqui é um blackout que tem... que a Patagônia Motorhome está desenvolvendo. É um blackout com imã. Olha a facilidade de tirar. Aí eu guardo ele. e olha a facilidade de colocar. Esse blackout aqui a gente está comercializando no nosso canal. Se alguém estiver interessado tanto pra van como pra combi. Aliás, pra combi eu tenho alguns até de pronta entrega. É só dar um toque aí que a gente está comercializando. Precisa ganhar um jabá, senão não consegue... Não consegue sobreviver. Olha lá. Na frente também, ó. Isso isola tanto do calor como da luminosidade. Você quer dormir com mais tranquilidade, né? Aham. Dos dois lados. Aí vem um joguinho e entrega na sua casa. Aí o jabá, B? Tem um deck fantástico. Mas eu aconselho você subir sozinho e eu te passo o equipamento. Então, beleza. Aí você filma lá. Eu vou mostrar pra vocês lá de cima, galera. E lembrando, ó. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Viu? Pra vocês poderem tanto conhecer o canal deles poder comprar aí o isolante térmico, né? O blackout. E tudo que eles estão comentando aqui dos amigos e dos patrocinadores e da galera que apoia o canal deles o link vai estar aí na descrição também porque, cara, a estrada é isso aí. É um ajudando o outro, um apoiando o outro e assim a gente vai cada vez mais longe. Agora deixa ela em cima. Eu vou primeiro arrumar pra você. Ah, então tá joia. Vai lá. Deixar um jeitinho certo. Que isso! Com banquinho pra você. Aí você pode fazer a filmagem, pode fazer uma imagem aérea drones de pobre. Só subir na escada. Segura aí, então, que eu vou lá agora. Pode subir aí, então, vai. Que isso, meu povo! Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui esse luxo. Olha isso aqui em cima, gente. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um deckzinho. Olha quem tá aqui atrás. Ó, a composa ali. Ó, que luxo. Parar aqui, violãozinho, porra do sol, finzão de tarde. Ó, então mesmo pra parar, pra descansar. Rapaz, que sonho, hein? Deixa eu botar um desse lá na Kombi. Deixa eu botar um desse lá na Kombi, cara. Eu gostei demais. Isso aqui, deixa eu botar com a prancha no mato. Tocar com a prancha lá em cima, ó. Tocar com a prancha lá no mato. Deixa eu botar um negócio desse, cara. Pô, que topzera. Aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui por cima a van. Aí, ó. As duas clarabóias, as três placas solar, o Frank lá embaixo. A Kombosa ali. A baleia aqui também. Ó o mar lá no fundo. E que topzera, galera. Que topzera mesmo. Esse, essa, essa havana deles. Pô. Eu vou te dar uma foto sua aí. Saíram, saíram da Kombi por causa... Cara, é um upgrade. Não, não saíram da Kombi. Não, não saíram da Kombi. Eles deram um upgrade na vida deles. Eles deram um upgrade no canal e na história deles. Viajando agora com muito mais conforto. Graças a Deus, eles tiveram a oportunidade pra poder fazer isso. E estão aí, ó. E eu, graças a Deus, tive esse privilégio de poder conhecê-los. Já tinha visto o vídeo deles aqui na plataforma, mas agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer eles, né? Num up muito maior, muito melhor. E, pô, que felicidade, viu, galera? E, galera, depois desse papo, depois dessa trocação de ideia, né? Eu tô... Acabei de descer. Vocês viram como é que eu desci? Tava lá em cima, né? Calor, velho. É, também. Calor pra caraca. Mas que satisfação imensa poder conhecer esse casal, né? Realizando os sonhos deles, né? E eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, né? Vai lá, se inscreve no canal deles, né? Chega aí também, se inscreve aqui também, se você que ainda não se inscreveu. A gente tá começando, né? Todo mundo aí se projetando, né? E se conhecendo, que eu acho que uma das paradas mais maneiras na estrada é que ela nos proporciona momentos como esse, né? Pront, irmão, cara, que satisfação imensa conhecer vocês. Engenho. Ah, chegou pra cá? Já me inscrevi no seu canal. Já se inscreveu? Já. E vamos lá, galera, ó. Olha a simpatia, viu? Acortando ele aqui, ele é muito simpático. Encontrou com ele na estrada, ó. Tô no mundão. É isso? Eu tô chegando no mundão. Tô chegando no mundão. Ó, pode acordar que o cara é a gente fina. Valeu, meu povo. Tamo lá. Beijo. Ó, tamo aí, meu povo. Até a próxima. Tá chegando, mundão! Tchau, tchau, tchau.